Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias nesta quinta-feira, que maravilha, né? Hoje, dia 2 de março de 2023. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações e notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo. Você que tem problemas aí na sua rua, no seu bairro, pode enviar aqui imagens, né? Vídeos para este WhatsApp aqui, ó. Reclamações, flagrantes, denúncias 997824426. Está certo, meu povo? Ai, meu povo lindo! Olha aí, atenção, Brasil, hein? Atenção! Você vai se inscrevendo aqui no canal da TV SM Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Está aí, olha. Compartilhem a edição de hoje aqui do nosso jornal. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo! Olha, a gente começa falando daquele caso, foi o feminicídio, né? Na cidade de Piracicaba, foi isso? Uma barbaridade, né? Moça tão jovem, uma moça que tinha uma vida inteira pela frente. Fatos, casos como esse, deixa qualquer cidadão revoltado, cidadão de bem, né? Mas a justiça, como eu falo, ela nunca falha. Pode tardar, mas ela não falha. Acusado de matar mulher a facadas em condomínio, é preso em Piracicaba. O homem acusado de matar essa moça, você viu aí nas imagens, a Tamires Marques da Silva. Foi no início do mês, né? No início do mês, a vítima foi morta no condomínio onde ela morava, no bairro Campestre. E o suspeito estava foragido, né? Desde a data do crime. Olha aí a moça. Mandado de prisão foi cumprido por policiais do DEIC na tarde de terça-feira. E aí conseguiram pegar o cara, né? Parabéns aí à delegada eficiente Juliana Risse. A investigação agora vai seguir na DDM de Piracicaba. 7 de fevereiro foi o crime, quando o suspeito, que é ex-companheiro da vítima, deixava a filha do casal no apartamento dela e em um residencial ali na Avenida Laranjal Paulista. E aí ele fugiu do local com uma moto, né? Uma covardia deste rapaz. Uma covardia, né? Imagina aí o filho, a filha do casal. Ele entrou, fez o que tinha que fazer, né? Brutalmente e fugiu. É uma covardia. Feminicídios que a gente tem anunciado aqui. Esses dias eu estava vendo uma matéria do exterior e a manchete era assim. Homem tem prisão perpétua decretada. Enquanto o país, enquanto o Brasil não tiver leis que realmente prevaleçam, façam valer, o bandido, ele vai ficar com esse pensamento. O bandido é o criminoso. Ele vai continuar praticando, tirando a vida de pessoas como é dessa mulher. Esse é o último caso? É o primeiro, é o último? A gente não sabe. Mas isso tem que ser de uma vez por todas, pelas forças de segurança, pelas autoridades de alto escalão, mudar isso aí. O que é isso? Se as mulheres vêm sendo vitimadas há muito tempo e isso precisa parar de uma vez por todas no nosso país. De uma vez por todas. Aliás, tem outro caso, né? Na cidade de São Pedro, minha gente. Olha aí. Também é ex? É isso? É uma ex? Ai, que barbaridade, né? Olha só, a justiça de São Pedro condenou a 11 anos e 8 meses de prisão um ex de ter matado a mulher. Foi dentro de um táxi, é isso? Que história, hein? Dentro de um táxi, é isso mesmo. 11 anos e 8 meses de prisão. Cusado de matar a ex-companheira dentro de um táxi. O julgamento aconteceu nesta semana. O réu foi denunciado por tentativa de feminicídio com duas qualificadoras que podem aumentar a pena, uso de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O criminoso, porém, perseguiu a ex-companheira e desferiu três facadas com arma branca ainda, né? Que o assassino acabou cometendo este crime. Este crime. E a polícia botou na cadeia um outro rapaz que está sendo investigado, suspeito de ameaçar a namorada. A namorada dele. É. A polícia está investigando agora, esse homem que foi preso, nesta semana também, foi na madrugada de ontem, né? Quarta-feira. Após agredir a namorada com socos e ameaçada com arma de fogo. Caso aconteceu aqui na nossa região, Vila Resende, Piracicaba. Polícia em patrulhamento, quando foi acionada a comparecer nessa residência que fica ali na rua, na avenida Dona Francisca, onde teria ocorrido esse ato de violência doméstica, o rapaz foi abordado, estava visivelmente embriagado. Olha só o que foi encontrado com ele. Essa pistola, né? E outros objetos, documentos, tal, etc. Ele foi localizado embriagado, estava mais para lá do que para cá, 12 munições intactas, questionado. Ele disse que estaria arrependido. Sorte que essa moça, que a polícia chegou, porque ela poderia ser, pode voltar para mim, ela poderia ser uma outra vítima, assim como os dois primeiros casos que a gente apresentou aqui hoje no jornal da TV SB Notícias. Então, hoje, o nosso jornal aqui só, a gente trouxe esses casos aqui para você que está nos acompanhando, para servir de alerta às autoridades, aos caras lá que fazem as leis lá em cima, para que essa manchete da prisão perpétua que eu disse aqui, para lá dos Estados Unidos, no exterior, para o Brasil, que esses casos possam ser mais rigorosos, rigorosos nesses atos de feminicídio. Isso tem que parar no Brasil, isso tem que dar um basta de uma vez por todas. Quantas mulheres serão vitimadas? Tivemos aqui o caso de Santa Bárbara do Oeste também, na Rua Timbiras, lá o cara acabou matando a mulher também, a facadas, né? Ficou preso, foi localizado depois. E aí? E aí? O cara está preso, a mulher está morta, né? As crianças, como é que fica isso aí tudo? Onde nós vamos parar com o nosso país, hein? Ô, Brasil! Minha gente, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado a você pela sua audiência. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta. Tudo de bom para você. Continue participando, interagindo aqui do nosso portal, que vem crescendo a cada dia, né? A cada dia. Nosso WhatsApp está na tela. Fica à vontade para você mandar aí sugestões de reportagens aqui para a nossa redação. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Obrigado.